E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de Cartoon Network, nós vamos falar de Anime, nós vamos falar de Crunchyroll, nós vamos falar de TUNAMI Porque olha só, ontem, no dia anterior que eu estive gravando esse vídeo, no dia 31 de agosto, estreou, tivemos o retorno do TUNAMI ao Cartoon Network Ali na meia-noite aralha de Brasília no canal, então eu já tinha feito um vídeo aqui antes, comentando o anúncio da volta do TUNAMI ao Cartoon Network Fiquei muito feliz aí com esse retorno, tinha sido confirmado que o bloco teria uma hora ali, passando a meia-noite aralha de Brasília Com Dragon Ball Super e Mobile, Cycle 100, dois animes ali e bloco de uma hora Então, fiquei animado, chegou o dia, dia 31 chegou, já passou né, e assisti aí o bloco TUNAMI Então, o TUNAMI voltou, pero no mucho né, ele voltou mas não voltou Então, aqui vai um vídeo com as minhas primeiras impressões aí desse retorno do TUNAMI É... cara, não voltou, voltou mas não voltou Eles anunciaram que ia voltar o TUNAMI e tal, bloco de animes aí, os fãs ficaram Ai meu Deus, que maravilha, vai voltar tudo Minha infância, vai ser maravilhoso e tal E o bloco chegou, e não é um bloco cara Eu até vi no Youtube, galera postando ali a chamada de comercial do TUNAMI Que aí tinha o Tom, a Sarah, que é o robô e a fada cibernética ali Tipo uma alusão ao Halo né, que tem o Master Chief e a Cortana Foi uma coisa legal É... e aí tem um comercial deles anunciando que o TUNAMI ia voltar Que ia ter o Dragon Ball Super e o MOBO É... mas aí começou o bloco e não tem nada Os animes passaram normalmente e tal, tá legal É o mesmo Dragon Ball Super que já passou completa no Cartoon Network Com a atualidade ali em HD, dublagem muito boa Depois passou o MOBO É a mesma dublagem ali que o Crunchyroll já tinha feito É legal porque essa é a primeira vez que nós vamos poder ver MOBO em HD na TV, na TV, na televisão Antes só era possível no... no Crunchyroll No aplicativo ou no site do Crunchyroll tinha lá o MOBO dublado E antes disso passava ali no Rede Brasil, só que era em 4x3 né, era em SD, não era em HD Então veio uma qualidade boa e ali com a abertura em japonês e tal, muito legal É a dublagem bem bacana Mas não tem as vinhetas do TUNAMI Começou simplesmente o Dragon Ball e depois começou o MOBO e acabou Não tem entre os episódios ali o... o robô né, o Tom e a Sara ali apresentando o bloco e tal, falando Ah, vai começar o TUNAMI, não tem esse charme Então... é igual... é pior do que o Adult Swing na Warner Porque na Warner pelo menos tem umas vinhetinhas ali estilizadas, do Rick Mori, do Final Space, depois todo mundo junto Então tem esse estilo, mas no caso do Adult Swing e da Warner, não tem mais aquele... entre as séries né, a tela preta e com aquele texto ali com alguma piadinha sarcástica e infame Que ficou muito famosa né, do... do... da pessoa que redigia o texto do Adult Swing sacaneando os espectadores e tal, fazendo umas piadas Tinha aquele humor mais adulto, que era clássico ali do Adult Swing É... mas pelo menos no Warner tem umas vinhetinhas ali muito bem feitas É... no caso do Cartoon não tem, não tem nada, é só os animes mesmo, não é o bloco do NAMI, voltou os animes a passar É... então tem essa questão Isso afeta os animes em si? Não, não afeta Mas não precisava ser o bloco do NAMI, eles podiam ter anunciado, ó... vai passar Dragon Ball e MOBA agora no Cartoon Network Então... que não ia mudar nada Não precisava anunciar como o bloco do NAMI Podia ser... agora é o bloco dos animes Então tem isso Ah... mas isso é só um detalhe, só um detalhe aí, porque isso não muda em nada né, é legal estar passando os dois animes de volta aí no Cartoon Outro detalhe é que é um bloco só de uma hora né, agora são só os dois animes e eu olhei ali a programação, é só de segunda a quarta, não é de segunda a sexta Então... é uma iniciativa aí do Cartoon Network muito bacana, mas ainda é pequena, ainda falta muito pra ser o TUNAMI como ele era antigamente Então... antes do... antes no Cartoon Network o TUNAMI era o Pokémon antes, pra ali dar um esquenta e aí começava o bloco TUNAMI que aí passava os animes Passava ali Sailor Moon, Sakura Card Capitals, Inuyasha, Dragon Ball Z e aí depois ficava alternando, trocava ali, passava aí o Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco Então era um bloco maior, era um bloco de duas horas do TUNAMI mais o Pokémon antes, que não entrava no bloco, mas ficava ali colado né, que é anime também Esse aqui é um... e era de segunda a sexta Esse aqui é um bloco de uma hora, só com dois animes E que é de segunda a quarta, não é todo dia, pelo menos pela programação ali, tem vezes que a TV engana a gente né Mas ali, pelo menos olhando a programação, tá ali como na quinta-feira vai passar jovens titãs em ação no lugar Então o bloco do TUNAMI só são esses três dias Então o TUNAMI voltou, voltou bem modesto, voltou ali bem tímido, mas não voltou pra valer, não voltou como ele era antes Mas é alguma coisa, a gente fica feliz por isso e a gente agradece aí ao Crunchyroll e ao Cartoon Network por isso Nós como fãs né, crescemos ali assistindo o TUNAMI de tarde e de noite E é só de noite né, antigamente o TUNAMI ele era ali no final da tarde e no final da noite Então tem isso O TUNAMI voltou aí com... não com todo o poder dele de volta né Fazendo uma analogia aos animes, ele antigamente teve ali os dias de glória dele em que ele era um guerreiro lendário E agora ele reencarnou, ele tinha morrido e agora ele reencarnou, mas ele não tem todos os poderes e tudo Tem essa questão Mas é isso galera, a galera aí que assistiu, pôde assistir, teve a oportunidade de ver o bloco do TUNAMI no Cartoon Diz aí nos comentários o que vocês acharam, vocês sentem falta das vinhetas do TUNAMI? Vocês acham que um dia o bloco do TUNAMI vai voltar à grandiosidade que ele era antes? Passando de tarde e de noite e com duas horas de duração É... e a galera que não viu o MOBO né Pode ser a primeira vez de muita gente assistindo MOBO PSYCHO 100 Que é um anime ali do mesmo criador do PUNAMPANTIME Diga aí nos comentários o que vocês acharam E é isso, se inscrevam no canal É... deixem o like no vídeo e continuem nos acompanhando aqui para mais vídeos no futuro Sobre TUNAMI, animes, Dragon Ball Super, MOBO PSYCHO 100 e muito mais E falou galera E aí